Impressionante, não param de cantar um minuto por tempo, tá lá gritando, incentivando, apoiando a sua equipe. Na verdade os torcedores, muitos deles com o ingresso na mão, garantido, chegam no meio da tarde e ficam nos bares ao redor, né, saboreando aí aquele feijão tropeiro, refrigerante, uma cerveja. E aí faltando 15, 10 minutos pra bola rolar, esse pessoal começa a entrar e isso aqui se torna um caldeirão, João Guilherme. É verdade, veja aí como a turma toda está se movimentando. É isso aí, bola rolando, começa. Lateral. Pelou ali as costas, arrumou um escanteio. Ele se prepara. Pra fora. Pelo amor de chance perdeu. O Brasil inteiro tá ligado, hein. Hashtag Fox Sports. Torcedores de outros times. Torcedores e secadores ligados nos canais Fox Sports. Faz parte do futebol, né. Sempre você de olho no rival. Chegou em cima o pessoal, ele falou de falta ali, hein, Nadine? Foi falta ali, Nadine? Nada. Segue o jogo. Pegue o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere dama da arbitragem? Miss Fabio? O que você prefere, né? Você que manda, né? Ah, perfeitamente. Obrigado, Nadine, pela confiança. Cedendo o lateral. Passe bonito. Chega na esquerda. O torcedor aplaude. Lá vem bola dentro da área. Subiu. A bola passa por ele. Vem pro ataque. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Lá vem ele. A bola saiu. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. É pra você. Mostra o seu jogo, garoto. Deu um tapa na frente. Que bola! Que bola! Mas ele preferiu o passe. Sai o lançamento. Por cima. A condição é boa. Tá valendo. Segue a vida. Não tem empenimento. Essa é aquela bola que merecia entrar. Que a música tinha que tá tocando. Trabalhou, segurou. Ele inverteu o jogo. A bola passa por ele. Pegou a bola. Partiu. Abriu o espaço. Chegou na diagonal. Lançamento. Bola na frente. Se movimenta. Cercado por três jogadores. E a arbitragem parou. E deu falta. Fica reclamando. Por enquanto, aí, muita conversa no jogo. Fui nada de cartão até agora. É, mas tá na hora do árbitro começar a apresentar cartão. Porque começaram a abrir a caixa de ferramentas, João. E se deixar, eles vão até o final do jogo. É isso aí, nenhum cartão até agora. Tem liberdade pra criar. Ele lançou. Que bola! Atenção! Atenção! Deu a segunda. Deu uma segurada, arrumou um lateral. Para dentro da área, subiu, não sei para o que ele deu o passe, né, ele cabeçou meio daquele jeito. Acabou esquecendo a bola. Lá vem ele. É? Gota a música do Força Esportes! GOOOOOOOL! Bubu! Olha, espero que dessa vez ninguém critique. Ó, vai pegar, vai pegar como? Ninguém pega. É, na mente não dá. Teve chance de olhar e mandar para dentro da casinha. Tenta levar para o fundo. E proteger tudo. Uma escuridão. Yeah. Shhh! Flat do Tapu. Iconeta a correrada doık. Uh craky emi. Yeah. ETOCHE. EM nogada. tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção não tem impedimento arbitragem mandou seguir sai o lançamento olha a bola prometida em no meio da zaga é falta nele saiu na caça e cometeu a falta abrindo na frente chegando no ataque não tem impedimento arbitragem mandou seguir não quis saber brincadeira bola nos refletores vamos em frente rola para trás abrindo na frente já vem lá pelo lado esquerdo ele lança manda bola lá na frente ligeirinho ligeirinho rapidinho abriu o jogo tocou na esquerda tocou na frente é o famoso tapa toque sai tenta o passe mais à frente passo Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fecha bem ali o caminho grande. Eita, mas dá nele, Boa. Boa noite. 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 foi para o ataque fez o passe acabou sendo o escanteio ali para o time que agradeceu o 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 quando eu nasci meus filhos falavam muito da catinho e hoje está funcionando o 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 ligeirinho ligeirinho rapidinho tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção mas ele preferiu o passe lançamento bola na frente lançamento bola na frente e e e e e deu um tapa na frente e cruzou tira tira afasta ali a defesa saiu a tabela não tem entendimento a arbitragem mandou seguir triblou levou foi para o fundo bola na área tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção e e e e e e e de um lado para o outro e e e e ele ele lança manda bola lá na frente e e e lançamento bola na frente e ligeirinho ligeirinho rapidinho e e e e e e agora ele caiu para a direita em fez o passe e e e e e e e e afasta ali a defesa é um jogador alto né e que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica além de ser considerado jogador rápido que chegou atropelando e fez a falta e e dentro o passe mais à frente e ele é ligeiro arbitragem mandou seguir bola na área Chegando no ataque. Deu um tapa na frente. Vem o cruzamento, bola na boca do gol. Lançamento, bola na frente. Deu um tapa na frente. Tira limpa ali a área, a defesa. Em o cruzamento, bola na boca do gol. Pegou a bola, partiu. 15 minutos, primeiro tempo. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui, bola. Atenção. Rola para trás. Mas ele preferiu o passe. Asaga, tira dali. Ele lança, manda a bola lá na frente. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Fecha bem ali o caminho grande. Deu um tapa na frente. Afasta ali a defesa. Já vem lá pelo lado esquerdo. Lá vem ele. Arte pura. Se movimenta. Cercado por três jogadores. Rodando, pedalando. Cheio de graça. E chega, rouba a bola dele. Chegando no ataque. Sai o lançamento. Tocou na frente. Chegando, dominando. Cabeça erguida. Bobeada da defesa. Lá vem ele. Dentro da área. E aí, aí. O árbitro está dizendo que não houve o pênalti. Muita gente protestando. Vamos ver de novo o lance. Olha ali. Ele foi ali no VAR, hein, Carlos Simon? Olha. É inacreditável o que estamos assistindo aqui. Ajuda a gente aí, Simon. Pênalti. Dá o carrinho. Não pega a bola. E aí, o árbitro estava próximo da jogada. Pensou duas vezes. E resolveu não marcar. Ele pega. E aí, o árbitro estava próximo da jogada. E aí, o árbitro estava próximo. Chegando no ataque. Passe bonito. Agora foram lá e conseguiram tirar. Deu um tapa na frente. Opa! E teve falta ali. Jogada perigosa. Bola na área. Lançamento, bola na frente. Deu... Opa! Zagueiraço. Ele lança, manda a bola lá na frente. Deu um tapa na frente. Sai o lançamento, olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Tira a limpa ali a área, a defesa. Levanta a bola, passe bonito. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Tribulou, levou, foi pro fundo, bola na área. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Ajeitando ali pra bater o lateral. Bola na frente. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Motor turbo ligado. Chegando, dominando. Cabeça erguida. A bola foi embora, a bola foi pra fora. Bola chega. Bola chega. E quebrou. A bola foi embora, a bola foi pra fora. Com rekata. Side. Oladı. Bola, era o happy子. rapidinho ele lança, manda a bola lá na frente depois de fazer uma defesa extraordinária também vai se tornando um personagem no jogo que defesa difícil tá pegando demais não tem impedimento a arbitragem mandou seguir chegando no ataque fez homenagem ao Ronaldinho olhou pra um lado tocou pro outro voltou cercou desarme feito lançamento bola na frente é o famoso tapa toque e sai olha a bola metida no meio da zaga a zaga tira dali dá o chutão pra frente vem pro ataque abrindo na frente tira limpa ali a área a defesa deu um tapa na frente prendeu a bola o passe ligeirinho ligeirinho rapidinho abrindo na frente abrindo na frente a bola saiu é pra você mostra o seu jogo garoto sai o lançamento olha a bola metida no meio da zaga pelo alto que bola lançamento bola na frente não tem mas ele preferiu o passe chega chega rouba a bola dele abrindo na frente se movimenta cercado por três jogadores motor turbo motor turbo ligado avança vem no corredor cruzamento pegando demais que defesaça muito bem no jogo goleiraço agora a possibilidade também pra esse chute está acontecendo muito foi pro ataque ajeitando ali pra bater ajeitando ali pra bater o lateral em um cruzamento bola na boca do gol tem liberdade pra criar ele lançou que bola atenção agora foram lá e conseguiram tirar motor turbo motor turbo ligado passo finto na entrada da área chegando no ataque lá na direita a bola é boa sai o lançamento tocou na frente o torcedor aplaude lá vem bola dentro da área subiu a bola passa por ele não tem impedimento arbitragem vai conseguir eita dá nele bola afasta ali a defesa é pra você mostra o seu jogo garoto e eu eu e o e eu 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 e e eu Boa noite. Boa noite. Chega, rouba a bola dele. Lá na direita, a bola é boa. É o famoso tapa. Toca e sai. A bola é boa. 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 30 minutos. Ainda tem muita história para contar nesse jogo. Passe bonito. Chega na esquerda. Deu uma segurada. Deu uma segurada. Arrumou um lateral. Manda para dentro da área. Ligeirinho, 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 ligeirinho. Lançamento. Lançamento. Bola na frente. Deu um tapa na frente. Deu um tapa na frente. Deu um tapa na frente. Prendeu a bola. Prendeu a bola. Prendeu a bola. Prendeu a bola. Buscou o passe. Motor turbo. Motor turbo ligado. E acabou saindo. E acabou saindo com a bola. Lançando e explicando tudo. Sai o lançamento. É o famoso tapa. Toque e sai. Eita, nós. Dá nele bola. E a bola chegou no meio. Foi driblado com facilidade. Chuta! Tira limpa ali a área. A defesa. Lá na direita. A bola é boa. Saiu a tabela. Bola na área. Tira dali. Afasta ali a defesa. Abriu o jogo. Tocou na esquerda. Foi interceptado. Fecha bem ali o caminho grande. Deu um tapa para frente. Pelo alto. Que bola! Dá o chutão para frente. Sai o lançamento. Foi para o ataque. O Simão estava impedido. Eu achei na mesma linha, João. É... Por isso que eu estou te perguntando, viu? Portanto, houve uma falha ali da arbitragem. O bandeira deu impedimento. Parece que não estava. O Carlos Simão disse aqui. Não, João. Nessa imagem dá para ver que estava assim. Um pouquinho na frente. Ah, está bom, Simão. Então estava impedido realmente. Ok, Simão. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola! Atenção! Sai o lançamento. Por cima. Prendeu a bola. Buscou o passe. Eita! Dá nele! E bola! Ele lança. Manda a bola lá na frente. A bola foi embora. A bola foi para fora. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Olha a bola. Lá vem ele! Arte pura! A bola foi para fora. Lançamento. Bola na frente. Vira de um lado para o outro. A condição é boa. Está valendo. Segue a vida. Não tem impedimento. A bola foi para fora. A bola foi para fora. A bola foi para fora. Bola passa por ele Que defesa incrível Uma defesa de Almanac Uma defesa para colocar no DVD Tem liberdade para criar Ele lançou, que bola Atenção Voltou, cercou Desarme feito Deu um tapa na frente Deu uma bela colaborada Que sabe, olha lá É o susto, não é? Eu só acredito Porque estou narrando Fez o passe Eita, dá nele Bola Tem liberdade para criar Ele lançou, que bola Atenção Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Chega Tocou na frente Abrindo na frente Tocou na frente Fecha bem ali o caminho grande. Fecha bem ali o caminho grande. Já vem lá pelo lado esquerdo. Não quis saber e brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. Ajeitando ali para bater o lateral. Lá vem ele. É para você. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Saiu a tabela. Dentro, passe mais à frente. Lançamento, bola na frente. Chega, rouba a bola dele. Chegando no ataque. Aqui chegou atropelando e fez a falta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fez o passe na ponta. Vem para o ataque na ponta. E aí 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 Ele lança, manda a bola lá na frente Eu só acredito Porque estou narrando Não sei para quem que ele deu o passe, né? Daquele jeito Mas ele preferiu o passe Queimou ali as costas Arrumou o escanteio Tira limpa ali a área A defesa Deu uma segurada Arrumou o lateral Ele pode bater para o gol Pelo amor de Deus Essa bola passou perto demais Olha o torcedor lá atrás Um gol famoso Uh Deu um tapa na frente Deu um tapa Azaga Azaga Ali Abrindo Na frente Olha a enfiada de bola dele Aqui na esquerda E aí E aí E aí E aí Obrigado.